Sabor de Hortelã, volume 2 Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, que perdi Me liga e diz que ainda me ama, não aguento mais Tanta solidão, quando se foi levou a minha paz Porque não volta atrás, oh meu amor Me liga e diz que ainda me ama, não aguento mais Tanta solidão, quando se foi levou a minha paz Porque não volta atrás, oh meu amor Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Me liga e diz que ainda me ama, não aguento mais Tanta solidão, oh meu amor Me liga e diz que ainda me ama, não aguento mais Me liga e diz que ainda me ama, não aguento mais Tanta solidão, oh meu amor Quando se foi levou a minha paz, porque não volta atrás, oh meu amor Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Como no filme triste Como no filme triste Como no filme triste chorei, tem duas cartas que deu pra mim Amor falando por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo Cometendo tanto amor Tô precisando saber Mas falando de coração Sim, é verdade ou não Porque a cidade está comentando Mas vejo o que vai dizer Pra não se arrepender Senão você vai terminar chorando Depois não vá dizer Se engano na decisão Não vá querer desmortar o meu coração Aí só encontraram outro alguém Que me dê amor Depois não vá dizer Se engano na decisão Não vá querer desmortar o meu coração Aí só encontraram outro alguém Que me dê amor Alguém me dizem não Sabor de hortelã Volume 2 Mas nós falamos por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo Cometendo tanto amor Tô precisando saber Mas falei de coração se é verdade ou não Porque a cidade está comentando Mas vejo o que vai dizer Pra não se arrepender Senão você vai terminar chorando Depois não vá Se engano na decisão Não vá querer desmortar o meu coração Aí só encontraram outro alguém Aí só encontraram outro alguém Que me dê amor Depois não vá dizer Se engano na decisão Não vá querer desmortar o meu coração Aí só encontraram outro alguém Que me dê amor Alguém me dizem não Depois não vá dizer Se engano na decisão Não vá querer desmortar o meu coração Aí só encontraram outro alguém Que me dê amor Depois não vá dizer Se engano na decisão Não vá querer desmortar o meu coração Aí só encontraram outro alguém Que me dê amor Que me dê amor Vem a me dizem não Sabor de hortelã Volume 2 Não quero mais te ver sozinho Sem seu carinho Sem o beijo teu Sou capaz de qualquer loucura De ir às alturas E pedir pra Deus Hoje eu sei que fiz tudo errado Mas não preciso amante de ar assim O meu peito anda machucado Quero ser curado Tenha dó de mim Ainda se me prende Eu tô doente Meu remédio é seu amor Tô desesperado Tô desesperado Tô apaixonado Volta pra mim por favor Vem embora Eu te quero e quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Pra mim tudo é deserto Sem você eu sofro Vem embora Eu te quero e quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Pra mim tudo é deserto Sem você eu sofro Não quero mais te ver sozinho Sem seu carinho Sem um beijo teu Sou capaz de qualquer loucura De ir às alturas E pedir pra Deus Hoje eu sei que fiz tudo errado Mas não preciso amante de ar assim O meu peito anda machucado Quero ser curado Tenha dó de mim Vem se me entende Eu tô doente Meu remédio é seu amor Tô desesperado Tô apaixonado Volta pra mim por favor Vem embora Eu te quero e quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Pra mim tudo é deserto Sem você eu sofro Vem embora Eu te quero e quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Pra mim tudo é deserto Sem você eu sofro Oh, 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 oh Música Eita, que forro bom, tá cheio de mulher, todo mundo quer dançar Tá muito porreta, tá pra lá de bom, sofoneiro puxa e fala que não pode cochilar Tá muito animado nesse forrozão, dentro do salão, só se vê mulher Tá muito legal, vai amanhecer o dia, e nesse forrozão só não dança quem não quer Eita, que forro bom, tá cheio de mulher, todo mundo quer dançar Tá muito porreta, tá pra lá de bom, sofoneiro puxa e fala que não pode cochilar Tá muito animado nesse forrozão, dentro do salão, só se vê mulher Tá muito legal, vai amanhecer o dia, e nesse forrozão só não dança quem não quer Sabor de hortelã, volume 2 Eita, que forro bom, tá cheio de mulher, todo mundo quer dançar Tá muito porreta, tá pra lá de bom, sofoneiro puxa e fala que não pode cochilar Tá muito animado nesse forrozão, dentro do salão, só se vê mulher Tá muito legal, vai amanhecer o dia, e nesse forrozão só não dança quem não quer Eita, que forro bom, tá cheio de mulher, todo mundo quer dançar Tá muito porreta, tá pra lá de bom, sofoneiro puxa e fala que não pode cochilar Tá muito animado nesse forrozão, dentro do salão, só se vê mulher Tá muito legal, vai amanhecer o dia, e nesse forrozão só não dança quem não quer Eita, que forro bom, tá cheio de mulher, todo mundo quer dançar Tá muito porreta, tá pra lá de bom, sofoneiro puxa e fala que não pode cochilar Eita, que forro bom, tá cheio de mulher, todo mundo quer dançar Tá muito porreta, tá pra lá de bom, sofoneiro puxa e fala que não pode cochilar Safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Te dei amor, te dei carinho, casa e roupa lavada E agora estou sozinho, tudo em troca de nada O quanto que me fez sofrer, o quanto que me fez chorar Um dia vai se arrepender, um dia vai querer Vou pra safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Te dei amor, te dei carinho, casa e roupa lavada E agora estou sozinho, tudo em troca de nada Quanto que me fez sofrer, o quanto que me fez chorar Um dia vai se arrepender, um dia vai querer Vou pra safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Safada grandida, por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Por mim ainda vai chorar Ingrata, fingida, pode sofrer, pode esperar Ingrata, fingida, pode esperar Te esquecer é que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão E agora escute bem, vou lhe dizer Já não te quero mais E esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou encontrar o outro amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar o outro amor Eu não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou encontrar o outro amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar o outro amor É o forró, sabor de hortelã Sabor de hortelã, forró dos dois Você é o que eu mais queria, o que fez comigo é cobardia Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão E agora escute bem, vou lhe dizer, já não te quero mais E esse papo de agora amar, comigo não rola mais Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você doçou, vou encontrar o outro amor Que saiba me amar, saiba me namalou Agora você doçou, vou procurar o outro amor Eu não vou mais chorar, porque me magoou Agora você doçou, vou encontrar o outro amor Que saiba me amar, saiba me namalou Agora você doçou, vou procurar o outro amor Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou Alô neném, se bora eu não chovei, vai É o sol, é o mar, é o verde infinito em meus olhos Cabelo soltos ao vento Deixando marcas na areia Esse corpo bronzeado, malhado Que me deixa louco Tão livre, leve e solto Que faz queimar de paixão Feito calor de verão Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou É o sol, é o mar, é o verde infinito em meus olhos Cabelo soltos ao vento Deixando marcas na areia Esse corpo bronzeado, malhado Que me deixa louco Tão livre, leve e solto Que faz queimar de paixão Feito calor de verão Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou Quem é que não se apaixona Por esses olhos, por essa boca E não promete loucura Se é tão linda, se ela é tão louca Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou Foi uma onda no mar Que seu amor me levou No sol me desce, solta o pé, grunda e desce De repente rolou É o sabor de hortelã Ao vivo e diferente A original, patrô Alô da One Estúdio Grava aí, velho Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral E essa música imita o real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, teu segredo Eu descobri o que é má Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, teu segredo Eu descobri o que é má Pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral E esse amor está imita o real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, teu segredo Eu descobri o que é má Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, teu segredo Eu descobri o que é má Pelo toque dos seus beijos Ooh, ooh, ooh Olha aqui no meio da festa, e todo mundo tá bebendo Pegou a dança da latinha, e o sabor está trazendo Mas a dor tá vazia, e a minha tá no clima Mas a latinha vai no chão, chão, chão Agora que que essa latinha? Quica, quica, quica a latinha Eu quero ver se é a maçã dessa latinha Quica, quica, quica a latinha Eu quero ver se é a maçã dessa latinha Sabor de Horcelã, volume 2 Olha aqui no meio da festa E todo mundo tá bebendo Chegou a dança da latinha E o sabor está trazendo Mas a dança vazia E a menina tá no clima Mas a latinha vai no chão, chão, chão Agora quica essa latinha Quica, quica, quica a latinha Quica, quica, quica a latinha Quica, quica, quica a latinha Eu quero ver ser a maçã nessa latinha Quica, quica, quica a latinha Quica, quica, quica a latinha Quica, quica, quica a latinha Eu quero ver ser a maçã nessa latinha Sabor de hortelã, volume 2 Sabor de hortelã, volume 2 Eu sei que você está afim de me amar Eu conheço o teu jeito, eu vi no seu olhar Esse seu jogo duro vai me enlouquecer Essa sua indiferença só me faz sofrer Você é quem comanda o meu coração Você manda ele obedecer muito amor É paixão, amor, amor Meu amor Meu amor Eu sei que você está afim de me amar Eu conheço o teu jeito, eu vi no seu olhar Esse seu jogo duro vai me enlouquecer Essa sua indiferença só me faz sofrer Você é quem comanda o meu coração Você manda ele obedecer muito amor É paixão, amor, amor Uh, 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 uh Tchau, tchau. Amigo, eu te falei que eu ia beber Porque ela me deixou tão sozinho na madrugada Amigo, ela partiu sem me dizer nada Amigo, por favor, não deixe ela fugir de mim Nunca mais eu vou ficar tão sozinho assim Eu estou perdendo o seu coração Amigo, por favor, me ajude nessa solidão Eu estou perdendo uma grande paixão Se ela partir, eu também vou partir Eu não posso te perder Eu só penso em você Meu amor Eu não posso te perder Eu só penso em você Meu amor Amigo, eu te falei que eu ia beber Porque ela me deixou tão sozinho na madrugada Amigo, ela partiu sem me dizer nada Amigo, por favor, não deixe ela fugir de mim Nunca mais eu vou ficar tão sozinho assim Eu estou perdendo o seu coração Amigo, por favor, me ajude nessa solidão Eu estou perdendo uma grande paixão Amigo, por favor, me ajude nessa solidão Eu estou perdendo uma grande paixão Amigo, por favor, me ajude nessa solidão Eu não posso te perder Eu só penso em você Meu amor Amigo, por favor, me ajude nessa solidão Eu estou perdendo uma grande paixão Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Quero acordar todo dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança do que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser a teu lado Encontro o inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminar o sol Quero acordar todo dia A te trazer todo o meu Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver A cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Sabor de hortelã Volume 2 Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada Quero acordar todo dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança do que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Mais, 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 mais Eu quero ser a teu lado Encontro o inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminar o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver A cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Eu canto pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminar o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver A cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Eu canto pra você Pra você Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E vivo a fazer demais pra você E vivo a fazer demais pra você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Uma canção a mais Nada a mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa, tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa, eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho, mas viver um sonhar com você Tanto faz, não diga não precisa, eu digo que é preciso A gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho Mas viver um sonhar com você, tanto faz Não diga não precisa, eu digo que é preciso A gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Mas tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levanta o meu peito As lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro, parece que vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levanta o meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levanta o meu peito As lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro, parece que vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levanta o meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levanta o meu peito As lembranças que me invadem Por favor Sou foda Na cama, disco, laxo Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho Seu amigo Na cama eu sou perito Avançando Um cara interessante Esculacho Seu amante Até o seu ficante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a portaria Começou a rolar no fundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Oh pente, oh pente, oh pente, oh pente Oh pente, oh pente, oh pente, oh pente Sabor de hortelã Andando sequenciado no pente Sabor de hortelã andando sequenciado no pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Sabor de hortelã, volume 2 Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo, na cama eu sou perito Tava o salando, um cara interessante Esculacho, seu amante, até o seu ficante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Sabor de hortelã andando sequenciado no pente Alpente é um pente, alpente é um pente, alpente é um pente, sabor de oufilando, anda sequestrado Traição é traição, romance é romance, amor é amor e romance é romance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e lance é lance Sou foda